E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo, e com certeza você já viu algum famoso esbanjando seu novo carro de luxo, suas correntes de ouro, e assim vai né? Porém, existem alguns que ultrapassam esse nível e chegam a ser dono de uma ilha, e é exatamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Confira 5 famosos que compraram ilhas luxuosas. Antes de começar, você já sabe né? Deixe o seu like que ajuda muito o canal, e se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal, ok? Então, bora para a lista! Em quinto lugar, Nicolas Cage. Você já deve ter visto esse ator famoso em filmes como O Motoqueiro Fantasma e A Lenda do Tesouro Perdido. Nicolas Cage é conhecido por gostar de comprar algumas coisas um tanto quanto incomuns, como crocodilos, mansões assombradas e até o crânio de um dinossauro. E claro, por ele estar nessa lista, o mesmo também comprou uma ilha. O ator, que já foi um dos mais bem pagos do mundo, comprou uma ilha nas Bahamas em 2006, que custou 3 milhões de dólares. Em quarto lugar, Eddie Murphy. Esse ator aqui já participou de vários filmes famosos, como Norbit, Um Tira da Pesada e O Professor Oralobrado, de 1996. Porém, ultimamente, ele se afastou de Hollywood para se dedicar a outros projetos. Como exemplo, um projeto de reggae, que conta com o apoio de músicos famosos como Snoop Dogg. Estima-se que todos os filmes de Eddie Murphy tenham arrecadado algo em torno de 4 bilhões de dólares. É muita grana, velho. E ele é um cara que tem de tudo, inclusive uma ilha própria, que comprou em 2007 pelo preço de 15 milhões de dólares. Por incrível que pareça, há rumores que ele comprou uma outra ilha. Porém, isso não podemos comprovar, infelizmente. Em terceiro lugar, Shakira. A cantora colombiana, que tem diversas músicas famosas em sua carreira, incluindo a música da Copa de 2010, Waka Waka, comprou uma ilha nas Bahamas, em parceria com o vocalista da banda Pink Floyd, Roger Waters. Além disso, Shakira teve que tirar 16 milhões de doletas do seu bolso para obter essa ilha, que conta com 5 praias, algumas cachoeiras e 3 baias. A dupla tem a intenção de fazer da ilha um espaço luxuoso de retiro para artistas e milionários. Em segundo lugar, Rick Martin. Esse famoso cantor é conhecido pela música Living La Vida Louca, que você já deve ter escutado. O cantor porto-riquenho tem um patrimônio líquido de 60 milhões de dólares e no ano de 2008, ele comprou uma ilha aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por 8 milhões de dólares. Antes de escolher a ilha aqui do Brasil, ele visitou algumas ilhas no Caribe e em algumas partes da América Latina. Em primeiro lugar, Leonardo DiCaprio. Por último, temos um ator muito famoso, que ganhou até Oscar em 2016 pelo filme O Regresso. Além desse filme, que fez ele ganhar o Oscar, DiCaprio já estrelou também Titanic de 97, Os Infiltrados de 2006 e Lobo de Wall Street de 2013. Muitos dizem que era nesse filme aqui que o ator deveria ter ganhado seu primeiro Oscar. E eu concordo, velho, ele tá incrível nesse filme. Além de seus filmes, o ator também é famoso pela sua dedicação à proteção ambiental. Em 2005, ele comprou uma ilha em Belize no Caribe, que custou 1,75 milhões de dólares. Ele transformou o local num resort ecológico, que reaproveita a água da chuva e capita energia solar. O projeto foi construído com materiais sustentáveis. E pra deixar tudo ainda mais maravilhoso, a ilha possui ao seu redor a segunda maior barreira de corais do mundo. Para qual dessas ilhas você gostaria de ser convidado? Tenho que admitir que eu gostaria muito de ser convidado pra do DiCaprio. Mas qualquer convite eu tô aceitando de boa. Lembrando que se você quiser ver mais vídeos como esse aqui, se inscreve aí no canal e ativa a notificação, ok? Além disso, compartilha esse vídeo com um amigo e me segue nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela e também tá na descrição. Então é isso família, e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau.